Você tá tão longe, quase nunca liga Juro não entendo como consegue aguentar Esse nosso lance ainda vai dar briga Com essa distância não dá pra continuar Então por que não vem pra cá pra gente começar? Chega de saudade Você não sabe quanta falta sinto de você E se a gente fica nessa de telefonar? É começo e no fim Pois se de perto é difícil, imagine assim Você tem que cuidar, tem que dar assistência Porque se não dá, abre concorrência Tô no mesmo lugar, haja paciência Não vai demorar, é uma emergência Você tem que cuidar, tem que dar assistência Porque se não dá, abre concorrência Tô no mesmo lugar, haja paciência Não vai demorar, é uma emergência Você tá tão longe, quase nunca liga Juro não entendo como consegue aguentar Esse nosso lance ainda vai dar briga Com essa distância não dá pra continuar Então por que não vem pra cá pra gente começar? Chega de saudade Você não sabe quanta falta sinto de você E se a gente fica nessa de telefonar? É começo e no fim Pois se de perto é difícil, imagine assim Você tem que cuidar, tem que dar assistência Porque se não dá, abre concorrência Tô no mesmo lugar, haja paciência Não vai demorar, é uma emergência Você tem que cuidar, tem que dar assistência Porque se não dá, abre concorrência Tô no mesmo lugar, haja paciência Não vai demorar, é uma emergência Você tá tão longe, quase nunca liga Juro não entendo como consegue aguentar